Após o grupo MAN adquirir o controle integral da Volkswagen caminhões e ônibus em meados de 2008, criando assim a MAN Latin America, no início de 2009, o grupo decide que iria trazer os produtos da MAN para o mercado brasileiro em até dois anos. Apesar de possuir os modelos TGL, autor do prêmio Caminhão do ano 2006 e TGM, a MAN opta por trazer os modelos TGS e TGX, que foram os modelos selecionados para o prêmio Caminhão do ano 2008. Na FENATRAN 2009, tanto TGS como TGX são apresentados ao público. Entre 2010 e 2011, começaram os testes com os modelos TGX 28440 e TGS 33440, ambos modelos importados para o Brasil na época. Transportadoras como a Cooper Carga, a Martelli, a Reitmag e o grupo G10 realizaram as primeiras viagens com os modelos da MAN nesses anos de teste. O TGS vinha como um modelo ideal para aplicações tanto fora de estrada como em rodovias, atendendo o transporte de madeira, materiais de construção, cargas indivisíveis e áreas de mineração. Os modelos de cabine do TGS TGS eram as seguintes, a versão M, que era cabine simples e teto baixo, a versão L, que era cabine leito e o teto baixo, e a versão LX, cabine leito e teto alto. A versão do TGS a ser trazida inicialmente pela MAN foi a de 440 cv, do modelo 33440, 6x4. Já o TGS, por sua vez, vinha com o intuito de atender as aplicações de transporte de cargas de média e de longa distância. O modelo vinha como um destaque, já que ele possuía vários itens de segurança e conforto, além de ser considerado um modelo bastante econômico. A cabine disponível para o TGS era a XLX, cabine leito e teto alto. Na série TGS, TGS foram trazidos inicialmente três modelos, o 28440 6x2, o 29440 6x4 e o 33440 6x4. Ambos os modelos da série TGS e TGS chegam com o motor MAN D2676 440, com 12,4 litros, com transmissão ZF16S, tanto na versão manual como na versão automática. Tem na versão automática a MAN Tipmatic, que era de fábrica, e a manual era opcional, ambas com 16 marchas. Após o período de testes com o modelo, a MAN passa a fabricar seus primeiros modelos em série no ano de 2012, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Os primeiros modelos nacionais começaram a sair de fábrica no mês de maio, atendendo todo o mercado brasileiro. Modelos que estavam previstos como o TGS 33440 6x4 e o TGS 33440 6x4 foram descontinuados do mercado brasileiro, atendendo apenas demais mercados de países da América Latina. No Brasil, a produção do TGS TGS 28440 6x2 e 29440 6x4 continuavam a todo vapor. Nos primeiros anos, os novos modelos da MAN foram bem aprovados, com bons números de venda, sendo adquirido por grandes transportadoras do Brasil. Em 2015, a MAN opta por ampliar sua gama de produtos da série TGS, lançando no mercado o TGS 29480 6x4, com caixa automática ZF 16S de 16 marchas, com novo motor 2676 480, com 480 cv, 40 cv a mais que o TGS 2676 440 do 29440 6x4 e com maior torque, tendo 2.400 Nm contra 2.200 Nm do 29440. A chegada do 29480 traz a cabine na versão XL para o Brasil, que era a cabine leito com teto baixo, tanto para o modelo, quanto para os demais modelos da série TGX. No ano de 2018, chegou o primeiro MAN 8x4 blindado, projetado pela MTX Blindados, para atender o transporte de cargas de alto valor agregado. Ainda em 2018, a MAN começa a realizar testes no Brasil com o modelo 8x160 da série TGL. Atualmente, a MAN continua com a sua série TGX em produção, com os modelos 28440 6x2, com capacidade máxima de tração de 70 toneladas e peso bruto total combinado de 56 toneladas. O 29440 6x4, com capacidade máxima de tração de 80 toneladas e peso bruto total combinado de 74 toneladas. E por fim, o 29480 6x4, com capacidade máxima de tração de 80 toneladas e peso bruto total combinado de 74 toneladas. Ambos possuem freio a tambor e sistema EBS e ABS. Então é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma informação a acrescentar ou uma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Valeu a todos e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho